A liturgia de hoje, São Paulo, na sua carta aos coríntios, afirma que a boa nova da salvação passa pela pregação a respeito da cruz. Se para os que não creem ela não faz sentido algum, para os que se salvam a cruz é poder e sabedoria de Deus. No evangelho a parábola das dez virgens convidadas para uma festa de bodas pré-anuncia a vida eterna. O que representa este óleo indispensável para que as virgens sejam admitidas ao banquete nupcial? Pergunta o Papa Emérito e acrescenta que Santo Agostinho e outros antigos autores veem nisto um símbolo do amor. O óleo é um símbolo do amor. Amor que não se pode comprar, mas que nós recebemos como dom. Conservamos no íntimo e praticamos com as obras. Praticamos com as obras. A verdadeira sabedoria consiste em aproveitar a vida para realizar obras de amor e misericórdia. E este amor é dom de Cristo, é fundido em nós pelo Espírito Santo. Quem crê em Deus amor tem em si uma esperança invencível, como uma lâmpada com a qual atravessa a noite para além da morte e chega a grande festa da vida. Padre 2 Maria Picoco, comentando este texto, diz ainda, há um momento na vida em que o cansaço, a aprovação, o desânimo, podem tomar conta de nós. Todo homem vive isto, dependente de ser bom ou ruim. Mas no coração deste tipo de experiência está um chamado para sair ao encontro daquilo que conta, do esposo, que te faz responder com a tua vida se esta prova vai fortalecer ou destruir tudo. Se você não estocou o óleo, é difícil sair fortificado de uma prova. Muitas vezes você é esmagado por ela. Esta estocagem consiste em trabalho sobre si mesmo, sobre o próprio coração, sobre o próprio tempo. Trabalho que se joga acima de tudo no cuidado das pequenas coisas de cada dia. A força de todo grande santo, diz ainda Padre Picoco, está sempre em cuidar das pequenas coisas com as quais se é capaz de manter viva a chama do amor a Deus e ao próximo. São as pequenas coisas que nos mantêm fervorosos, senão nos tornamos frios, vazios e sem sentido. Realmente todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.